BOOOOOO! PORRA! Não tem como. Segura! Segura! Segura, velho! Fala, rapaziada! Que bicho mais alento, cara! Ah! Baixa o sol aí, ô! Seu amor me pegou! Você bateu tão fácil com o teu amor! Galera, tamo na casa do Boto aqui hoje. A gente veio chamar ele pra fazer a tirolesa parte 3, só que ele não quis ir, galera. Porra, eu não vou ir nesse diabo aí hoje. Fazamento! E daí a gente teve uma ideia. Vai ter uma escopo, porra. Inventamos pra ele, falando que o Mike tá aí na cidade. Beleza! De que ele chamou nóis pra gravar, mano. Tá o Mike e o Bruno Barr. Ele é baba-ovo, eu acho, né? Chegou, chegou, chegou. Não perde um vídeo, agora ele tá aí, agora ele tá bem loupejou. Não chama. Ô, outro bando, o cara tá ligando, porra. Ele veio pra gravar com nóis, ele não quer, né, meu? É o Mike. Fala em Mike, é o Mike. Tá tirando selfie na mão, velho. Bruno Barr. Bruno Barr chamou nóis pra fazer um peguinha com os cartezinhos na Speedway. Vamos ver se ele vai acreditar. Bruno, eu queria gravar com o Mike? O que você tava falando, pô? Nós vamos dar a entrada aí e vamos ver a pé. Me corta? Me corta? É pra não andar de kart, pô? Ah, eu tô lá na boca. Nem escovou dentro, hein? Meu Deus. Escova no cigarro, rapaz. Claro, pô. Ué, é mais estranho. Olha, eu vou te lançar a verdade. A gente veio aqui ter kart, tchau. Pô, o Matheus tá isso de viado, pô. Nosso cartezinho tá aqui no portão pra lá, velho. Seus loucos da cabeça. Vocês tão de boa, eu não tô de boa. Tem um cara mais chato conhecido no Brasil. Fala, rapaziada. Começando aí mais um vídeo. Hoje nós viemos mais uma vez fazer... Uma loucura não, fica paia, né? É. Hoje nós viemos... Hoje nós viemos fazendo uma loucura. Vamos ver se a gente arruma um jeito pra se matar, não. Começa o vídeo, Diego. Calma, tô pensando o que eu vou falar, velho. Fala, rapaziada. Começando aí mais um vídeo. Hoje nós estamos procurando mais um lugarzinho pra nós fazer uma tirolesa, um balanço, ou um rapel, não sei, rapaziada. Tinha a lagoa lá onde que nós fazíamos, a lagoa da merda, né? Mas o nosso querido amigo Jonathan Santos se encrencou com o cara lá, né? Boto, não filma isso aí, cara. Vai, vai, vai. Então não vai ter como fazer mais lá. E aí nós pegamos tudo a galera, o Matheus, o Jonathan, o Paulo, o Boto, pra procurar um outro lago ou um riozinho, alguma coisa pra nós fazer uma tirolesa. Lá na pedreira nós não conseguimos fazer ainda porque a gente não tem corda suficiente. Daqui uns dias vai sair um videozinho a gente fazendo lá. E hoje nós estamos procurando um lugarzinho pra nós fazer uma tirolesa, ou um balanço, ou um rapel. Muito alto aqui, eu não vou nessa porra aí não, viu? Tá, mas já vai regar, Boto. Mas eu uso livre, eu tenho medo de altura, cara. Não posso esse negócio aí. Mas a gente bota a cordinha pra tirar, cara. Mas eu quero uma cadeirinha. Esse é o problema. Então, rapaziada, a gente tá aqui num barranco... Vai um boneco de Olinda. Cala a boca, diabo. A gente tá aqui num barranco onde o Jonathan gravou o vídeo de rapel. E nós vamos tentar fazer alguma coisa ali em cima, mano. E galera, já lembrando, se inscreve no canal do Boto. Tá, o do Jonathan não precisa falar. Acho que provavelmente deve ser todo mundo já inscrito, né? Ai! Mas aí, rapaziada, já se inscreve no canal do Boto. Vou deixar na descrição ali. Dá uma força pro Boto lá, que tá largando uns videozinhos muito top. Não mando matar se não se inscrever. Galera, vou deixar na descrição o Instagram do Matheus. O canal do Boto vai ter na descrição. O canal do Jonathan. Eu tenho Instagram também. E rapaziada, segue no vídeo aí. E é nóis, rapaziada. Vamos lá. Vai! Vai sim! Ah! 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 F***, irmão! O carro tá parado com a maneira, mano, a janela do meu irmão. Ah! Baixa o som aí! Cadê ela? Puta, fodeu com o nosso vídeo! Foi? meu Deus isso vai dar merda vai 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 aproveita você tá é louco cachoeira bagulhinha insano moleque meu Deus isso vai dar merda vai vai se tu tá andando de TJ vamos embora porra moleque você é doido meu caralho tá vindo velho você é doido cachoeira caraca velho nós quase tá no carro velho cê tá louco cachoeira e drinking in bad bitch jumping in a pool land I don't know bro it'll find a betc than on the trust and I just couldn't O Jonathan é um dos mais pesados Bom galera, vocês viram que a tirolesa deu certo né mano Só que o boto, o arregão não foi porque ficou com medo Ele falou que não ia aguentar e arregou E agora rapaziada, a gente vai mudar a corda Vamos fazer um rapel lá de cima do morro lá mano Cara, o que a gente fez pra pagar os pecados com o Jonathan Não sei cara, esse capeta, ele lá do Paraná incomodar aqui em Santa Catarina Pois é, e quem se fode é nóina, não adianta né cara Cara, é alto pra carai velho Não vai dar, por ali não dá Ô, quer um conselho? Vai ter que subir pelo lado cara Aquele dia lá a gente subiu pelo lado Não tem guindade pro gordo, pro gordo subir, como é que ele vai subir velho Esse bicho mazarento cara Eu também concordo Vai cair daí tio birutico Amarra nesse qualquer aqui Segurou? Mãe, calma, calma Segura viado, posso subir? Não, não consigo segurar aí, não consigo segurar Consegue sim, vai Vou escorregar Vai, segura Boa Paulo Meu cadela, eu tenho muito medo das coisas, eu vou morrer de uma vez Quero só ver você regar agora moleque Eu vou vazareto Eu vou descer lá e convencer o boto, senão ele não vai ter coragem Tá bem amarrado? Por onde esses demônios subiram cara? Venha, venha, venha Cadê a corda? O Diego tá muito tentando subir O Diego tá muito tentando subir Não vou te seguir Olha o seguinte Olha o seguinte Olha o seguinte Olha o seguinte Vai, 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 vai Segura, dois Vai, pode vir Ai meu meu biado, vai, vai, solta biado Caralho Segura minha perna, vai, pega na corda Vai Botioco Vai que eu tô cansando, caralho Boa Botioco, isso ai Sobe, sobe, sobe Sobe, vou te cumprir Na minha perna aqui, na minha perna Segura em mim, segura em mim E aí molequinho Força Pio Em mim, em mim Boa Vai, vai Passa, passa pra mim Vai, vai, vai Vamos Vai Cachoro Isso, cai agora pra você se matar agora Vai Tem que dar um jeito de subir esse boto Boa Boto, você vai ter que subir pela corda Agora amarra, consegue amarrar aí? Boto, só se agarra e vai embora É igual subir Tá bem amarrado hein viado? Boa Boto, vai Boa Boto Pega no nó Pega no nó Boa Boto Tem nós aqui Boto Boa moleque Força ali Cachoro Vamos rapaz Um trator subindo ali Fala a mão do boto Boa Boto, é isso aí Pode vir Vai subir agora Vem Boto Eu tô Quer deixar o Boto vir primeiro? Eu tô Vai Boto É que eu não quero ficar embaixo cara Vai Eu tô Ô Boto, qualquer coisa segura aqui ó Aham Segura eu tô Boa moleque Olha que caralho Vem que vem Boa Cachoro Cuidado meu aqui Vem Boto Vem Boto Vem Boto Vem Boto Vem que eu pegue Ata que é uma Boa Boto Vamo moleque Vamo moleque Boto Força Boto Fica esperto agora para pegar ele aqui, vem Botinho, tá na metade já, calma Botinho, calma Botinho, calma Botinho, respira, respira Botinho, deixa ele vir, deixa ele vir, não pega na mão dele, vai, deixa ele vir, é só na corda, vai, vem Botinho, não rola Segura, 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 ajuda, segura véi, morreu, eu não consigo segurar, eu não consigo segurar, me ajuda nós, não dá risada, não consegui, eu não consigo nem dar risada, viadro caralho, vai se fuder Botinho, o susto que você me deu agora, Jesus amado, O que foi rapaz? Então galera, vamos encerrando o vídeo de hoje, quero agradecer a todos os rapaziada que está com a gente, Jonathan Santos, Boto BC, provavelmente você já conhece né, tem mais inscrito que eu né, fez o canal agora e já está passando em mim cara, como assim? Hoje só foi um treinamento para a gente fazer tirolesa lá na pedreira como a gente tinha falado, só que como lá é muito perigoso, a gente veio aqui testar as cordas, viemos para fazer um teste né, para ver se a gente está pronto para isso e lembrando rapaziada, como a gente falou, a gente precisava de 200 metros de corda, eu não sou louco como o Jonathan que vai jogar com a cara no barro, eu não sei, eu caí seu viado, vocês me derrubaram, ai tem outra, tu vai der a pé, tu não vai der a pé, vai der a pé, ó, ultradinha ali, rapaziada o vídeo de hoje foi esse, espero que tenha gostado, se inscreve no canal do Gui também que ele vai fazer um canalzinho agora, vai largar os videozinhos e mano, é isso ai rapaziada, fui! E aí